Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil. Esse canal foi criado para quem gosta das nossas coisas, das nossas matas, dos nossos animais e plantas. Vou mostrar para vocês um fruto do cerrado medicinal. Fruto do cerrado é medicinal que é o feijão de boi ou o olho de boi. Cientificamente é chamado de dióclea violácea. Essa planta gente, ela acontece tanto no cerrado quanto na mata atlântica. É um cipó, uma liana, folhas arredondadas. Nessa época agora ela está perdendo as folhas, nós estamos no mês de julho e ela está perdendo as folhas. Pode formar enormes moitas, essa aqui está pequenininha, a gente está utilizando porque está mais fácil de gravar. Para mostrar para vocês, mas forma moitas enormes, enormes mesmo. E o fruto? O fruto aqui olha, deixa eu mostrar para vocês. O fruto é essa baga aqui, esse aqui já está maduro. O fruto é comestível? Não, não. É uma baga, que é uma casca dura com sementes. Então o fruto não é comestível gente. Quer dizer, sei lá, se a pessoa quiser também, mas não tem sabor, não é apetitoso, não é para ser consumido assim. Aqui olha, aqui já são as sementes maduras, ela é uma baga, ela se abre sozinha quando seca, né? E expõe, lança para fora as sementes. Gente, é uma planta medicinal, viu? Inclusive para quem precisa de fazer tratamento de mal de Parkinson. Depois vocês dão uma olhada no canal Farmácia Natural Cura Pelas Plantas para vocês verem as propriedades direitinho, tá? Mas é isso, é uma planta medicinal, eu quero mostrar essa curiosidade para vocês. E nessa época agora está de sementes. Quem quiser multiplicar, vai lá, Daniel, eu quero a semente. Vou deixar o telefone para contato, como eu sempre faço. E aí a gente combina, porque tem a taxinha de correios, tem a gasolina que a gente gasta. Então uma ajudazinha para a gente poder combinar nessas sementes, tá bom gente? Mas vou ter disponível, não muitas, tá? Mas vou ter algumas sementes disponíveis, tá bom? Então fica aqui, olha. Essa é a dióclea grande flora ou dióclea violácea. Feijão de boi, olho de boi. Mais uma nossa fruta do Cerrado e da Manta Atlântica para vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe. Deixa um like aí para poder ajudar o canal a crescer, gente. E é assim, um grande abraço para vocês. Até a próxima.